A moradora acompanha da janela o resgate de uma cobra cascavel de 70 centímetros, uma cobra venenosa. O animal apareceu perto do vaso de plantas na casa, que fica no bairro Parque Nápoles, em cidade ocidental. O corpo de bombeiros foi acionado e após a captura, liberou a cobra em uma área de mata. O procedimento padrão para esse tipo de ocorrência é a captura do animal, utilizando ferramentas e equipamentos de proteção individual para que seja feita a captura desse animal com segurança. Então, no caso, foram utilizadas a pinça de captura, luvas, capacete e óculos, com a finalidade de evitar qualquer tipo de acidente. Nesse outro caso, uma jiboia de quase dois metros virou atração ao aparecer na calçada de uma casa no Jardim Curitiba, em Goiânia. O animal foi resgatado e liberado na natureza. Só este ano, o corpo de bombeiros resgatou aqui em Goiás mais de 1.200 animais silvestres. A maioria, cobras. A espécie mais encontrada no estado é jiboia, que não é venenosa. Independente se tem veneno ou não, a população precisa tomar cuidado ao encontrar esses animais. A distinção entre o que tem veneno e o que não tem é muito pequena. Então, só um especialista, muitas vezes um mestre, um doutor na área de biologia, especificamente daquele animal, que vai conseguir dizer com certeza, sem nenhuma dúvida, se ele tem veneno ou não. Então, a orientação é sempre se afaste, não estresse o animal de qualquer forma, né? E, se possível, deixa alguém supervisionando esse animal enquanto o socorro especializado chega. Com o fim do período chuvoso, ocorrências como essas ficam cada vez mais frequentes. Esses animais têm a temperatura do corpo de acordo com o ambiente. Se a temperatura sobe, eles ficam mais ativos. Se a temperatura do corpo também sobe, fica mais ativo. E aí, eles começam a sair mais em busca de refúgio, de alimento. Além do impacto das questões climáticas, o ser humano também promove a mudança de comportamento desses animais, que acabam invadindo casas e comércios. Várias construções hoje estão sendo feitas perto de matas, condomínios, que tem muita região verde, área verde, às vezes próximo de água, como lagos. Então, é um ambiente que os animais ficam, que se refugiam. O biólogo e professor Helder trabalha nesse serpentário de uma universidade em Goiânia. São várias espécies que moram aqui com o objetivo de pesquisa, aulas dos cursos superiores e até educação ambiental para a comunidade. O professor mostra a mais perigosa delas, as cobras corais. Apesar de terem o veneno mais tóxico, o índice de acidentes com essa espécie é baixo. As corais têm um hábito subterrâneo, então elas pouco saem desse local, a não ser para se alimentar, buscar algum tipo de alimento. Para se ter uma ideia da agressividade da jararaca, só de puxar a caixa, o animal já sai dando bote. O biólogo explica que o índice de letalidade, ou seja, o risco de morte, em caso de mordida de cobra venenosa, depende de uma série de fatores. A espécie que teve, que causou o acidente, a área que essa picada aconteceu, que se pega numa artéria, numa veia de grosso calibre, pode ser mais séria. Até a picada daqueles animais que não têm veneno é perigosa. Pode causar, sim, uma infecção. Mesmo que o animal pareça inofensivo, procure ajuda especializada.